Música Aqui com o presidente K, da Colorado do Brás, K Primeiro falar dessa emoção que você teve em cima do palco O representante da prefeitura falando sobre a entrada da documentação Para um novo terreno, para a possível construção da Guarda Colorado, não é isso? Boa noite Boa noite, realmente é uma emoção ímpar, né? Porque é uma luta amontoada no espaço E a gente passar porque a gente está passando aqui na chuva Uma festa maravilhosa, mas assim, desgastante para o componente A gente fica chateado porque não consegue propor um momento legal Ou está com frio, ou está com sede Porque não tem um... Por mais que seja aconchegante, por mais que a recepção seja legal Hoje a gente necessita disso Eu acho que falta isso só para a Colorado Depois a gente trabalhar, lógico Mas eu acho que isso é primordial hoje Então eu estou muito feliz, realmente A gente tendo um representante da prefeitura aqui Em nome do prefeito Então eu estou muito feliz, de verdade A gente deu entrada realmente, até tem endereço Então agora é rezar para o quanto antes sair esse espaço Você apresentou o novo carnavalesco, David Como é que foi esse processo de troca de carnavalesco? Sai o Anselmo, entra o David Como é que foi essa troca de carnavalesco para 2025? Na verdade o Anselmo, a gente entrou em um acordo Estava tendo alguns confrontos de informações Alguns confrontos, né? A diversidade nas opiniões E a gente... E estava mais saudável a gente parar, encerrar o ciclo Ele é um amigo, eu tenho muita gratidão Ele subiu à escola, ninguém vai lá sozinho Ele foi o artista realmente Mas eu acho que não foi nesse momento Dessa vez, mas... Não estava legal para ninguém E o David já passou pela escola Ele era só um assessor Na verdade ele não é nem assessor Ele fazia piloto O assistente fazia um piloto Ele fazia do Léo E depois foi do André Machado Onde a gente viu que ele tinha alguma coisa a mais para ser usado Para ser explorado E decidimos apostar no novo E é ousado fazer isso? Abrindo um carnaval no grupo especial Ou você apostar no carnavalesco, né? Exatamente, fomos ousados A gente está muito confiante Ele revolucionou Muita coisa na colada de violência, fantasia e carro É um novo projeto, é tudo novo Então eu estou muito feliz, muito satisfeito Ele me surpreendeu positivamente E eu estou feliz, estou feliz pra caramba com ele Muito obrigado, um bom carnaval para você Obrigado Obrigado